Guadalcanal. Se uma das mais violentas batalhas da Segunda Guerra Mundial não ocorresse lá, ninguém conheceria esse lugar. Nessa pequena e desconhecida ilha, os japoneses e americanos travaram a batalha que definiria de vez o rumo da Guerra do Pacífico, marcando o fim da ofensiva japonês na guerra. Nela, os japoneses perderam o que tinha sobrado de seu poder aeronaval, e a partir daí, recuariam até a sua derrota. Após a derrota na Batalha de Midway, os japoneses decidiram se concentrar no Pacífico Sul, e decidiram construir um aeródromo na ilha de Guadalcanal, para consolidar o seu perímetro defensivo. Os americanos descobriram os seus planos, e no dia 7 de agosto, desembarcaram na ilha e tomaram o campo de pouso, o batizando de Henderson Field. Irados, os japoneses decidiram contra-atacar os americanos a partir de um ataque aéreo e naval. Nesse mesmo dia, aeronaves que decolaram de Rabao atacaram a frota americana, mas os danos foram mínimos. Na ilha, os maorindes não tiveram resistência durante o desembarque, e penetravam cada vez mais na selva, sem encontrar um único japonês. Foi apenas nos dias seguintes que os combates terrestres em Guadalcanal se iniciaram. O contra-ataque da marinha japonesa estava para chegar no dia seguinte, e pela madrugada, os americanos foram surpreendidos por um ataque japonês avassalador. Em menor número, os japoneses conseguiram expulsar os navios americanos de Guadalcanal, e não perderam uma única embarcação. Essa luta ficaria conhecida como a Batalha das Ilhas Salve. Os japoneses, no entanto, com medo dos ataques aéreos no dia seguinte, tiveram que recuar, e não exploraram a vitória. Os japoneses tinham grandes pretensões com aquele aeródromo, e não queriam desistir dele. Portanto, decidiram focar suas atenções na ilha, para recuperar a pista de pouso. E os americanos sabiam disso, e fariam de tudo para não entregá-los aos japoneses. Os fuzileiros navais se mostraram ótimos combatentes em um lugar que nunca tinham lutado antes, numa selva infinita cheia de mosquitos e doenças. Mesmo com a falta de apoio, se mantiveram firmes na luta. Nas semanas seguintes, as lutas em Guadalcanal se tornaram cada vez mais ferozes. E a chave de tudo era o Henderson Field, onde os americanos já operavam suas aeronaves. Foi nessa campanha que os americanos descobriram que os japoneses não desistiriam facilmente da vitória, e que lutariam até a morte. O Japão tinha vantagem nos mares, já os Estados Unidos nos céus e em terra. Mas ainda assim, a luta era muito equilibrada entre os dois beligerantes. Os japoneses, sabendo da importância da ilha e querendo vencer, passaram a enviar cada vez mais reforços para Guadalcanal, a partir de destroyers. Os americanos chamavam essas expedições de Expresso de Tóquio. Já nas batalhas aéreas, os japoneses travavam duelos desgastantes contra os americanos. Apesar de terem melhores pilotos e aeronaves, as suas baixas não poderiam ser substituídas, ao contrário dos americanos. Com o tempo, o poderio aéreo japonês foi chegando ao fim. As batalhas durante a campanha de Guadalcanal foram incrivelmente sangrentas e desgastantes. Os americanos ganhavam algumas, os japoneses ganhavam outras. Mas Henderson Field não saía das mãos dos americanos. O Guadalcanal era a ilha do terror. Mas tudo mudou no final de outubro. Os japoneses planejavam acabar de vez com a frota americana, estes que tinham o mesmo objetivo. As duas frotas se enfrentariam e o vencedor tomaria de vez o controle aeronaval de Guadalcanal. Este duelo ficaria conhecido como a Batalha das Ilhas Santa Cruz, onde os japoneses saíram vencedores e botaram a frota americana para correr. No entanto, se desgastaram tanto nessa luta e perderam tantas aeronaves que tiveram que recuar. As baixas americanas foram rapidamente repostas, enquanto as japonesas não. Duas semanas depois, os americanos contra-atacaram os japoneses com muita força. Estes que tinham se desgastado tanto nas Ilhas Santa Cruz que não puderam resistir aos ataques. A balança começou a pender para o lado dos americanos. Os meses seguintes foram marcados por muitas batalhas terrestres e navais. Os americanos venceram a maioria delas e finalmente detinham a superioridade aeronaval. Os japoneses continuavam atacando Renerson Field, mas não tinham sucesso. Com o tempo, estava claro que os japoneses iriam perder aquela batalha. Sem o devido apoio aeronaval e com a clara desvantagem em terra, em fevereiro de 1943, os japoneses abandonaram Guadalcanal. Depois de seis meses de lutas sangrentas, os americanos saíram vitoriosos. Os maoris demonstraram muita bravura enfrentando os japoneses, mas a vitória foi muito difícil. Os americanos tiveram cerca de 7 mil mortos, já os japoneses um pouco mais de 19 mil, a maioria por doenças. A vitória em Guadalcanal marcou de vez o fim da ofensiva japonesa no Pacífico. A Batalha de Midway marcou a reviravolta na guerra, mas mesmo após a perda de centenas de aeronaves e quatro porta-aviões, a marinha do Japão ainda era muito poderosa e contava com superioridade quantitativa e qualitativa. Foi somente após a campanha de Guadalcanal que eles perderiam o que tinha sobrado de seu poderio aéreo. A sua marinha seria praticamente destruída e os seus melhores soldados seriam mortos. Guadalcanal marcou a vitória dos americanos na Guerra do Pacífico. Cinco minutos são insuficientes para abordar uma das campanhas mais complexas da Segunda Guerra Mundial. Esse mini documentário tem por objetivo introduzir uma série de vídeos sobre a campanha de Guadalcanal. Escreva nos comentários qual batalha dessa campanha você gostaria que abrisse a essa série, e pretendo abordar todas elas detalhadamente em um futuro próximo. Portanto, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima.